E aí eu fui surpreendida, né, com todo fim de semana, a gente é surpreendido, né, com um novo rumor aí de que a Constantine Filme vai expandir o universo de Resident Evil com uma nova, um novo filme e com uma nova série da Netflix, tá? Eu quero dividir esse rumor em duas partes aqui, ó, traduzi aqui, gente, coloquei a tradução em português do próprio Chrome, tá bom? Pra ficar mais fácil, mas eu acho importante a gente dividir esse rumor em duas partes, filme e série, tá bom? Estão falando aqui sobre, primeiro, o artigo original começa aqui, aí depois eles adicionaram coisa, tá? Mas o artigo original, ele começa aqui, tá? Esse site é o site Geek Vibes Nation, que, gente, tem tanto site igual de site de notícia geek, que eu achei que era o mesmo que tinha falado que o próximo filme de Resident Evil ia ser baseado no 4, por causa do 4 Remake os caras aproveitaram pra fazer um rumor em cima disso, sempre com o famoso uma fonte muito confiável. E aí, ó, ele que falou, ó, a Constantine Filme está se aproximando, está se aprofundando no universo Resident Evil com dois grandes projetos destinados a emocionar os fãs da icônica franquia de terror de sobrevivência. Há rumores de que a empresa está trabalhando em um novo filme e uma série da Netflix, cada um oferecendo histórias e experiências únicas enraizadas no mundo sombrio e devastado por vírus de Resident Evil. Bom, é sobre o filme, então. Vamos primeiro falar sobre o filme, tá, gente? Esse Geek Vibes Nation foi um dos primeiros sites a noticiar esse novo filme. E esse novo filme, ele tem muita pista de que ele realmente vai acontecer. Por quê? Porque já saiu informação de que, tipo, teve investimento do governo do Canadá. Por quê? Porque eles pegam e fazem as filmagens lá no Canadá, sabe? Então, tipo, rola um investimento interno ali, sabe? Tipo, empresas e tal, eu acho que acabam investindo nisso. E já teve, tipo, edital, a gente chama de edital aqui no Brasil, né? Já teve edital sobre isso. Então, assim, não é como se este site tivesse tido essa informação em primeira mão, porque alguém lá do Canadá contou pra ele, alguém da Sony, da Constantine Filme, contou. Já saiu no edital, tá, lá do Canadá. E aí, tá falando aqui, ó. Após o lançamento do Welcome to Raccoon City em 2021, a Constantine Filme está agora produzindo uma prequel que irá se aprofundar nos eventos do zero. Com o lançamento previsto pra 2025, o filme promete permanecer fiel à narrativa do jogo, oferecendo aos fãs uma adaptação fiel ao mesmo tempo em que incorpora elementos da tradição mais ampla de Resident Evil. Foco. A história será centrada em Billy Cohen, um condenado com um passado obscuro, dando ao público uma compreensão mais profunda de seu personagem. Vai acontecer no Canadá, né? A filmagem segue até dezembro desse ano, nananã. Os fãs podem esperar ouvir mais sobre o elenco até outubro, e que vai ter uma produção, um orçamento de 30 milhões. Deixa eu ver se eu acho essa imagem do edital. O edital é foda, que é o que a gente conhece, né? Deixa eu ver se eu acho informação desse edital aí, gente. Então, aqui, ó. Ó, Resident Evil The Umbrella Chronicles. Tá aparecendo pra vocês, né? Tá. Feature Filme, então, tipo, é um filme de longa-metragem, né? Status, desenvolvimento ativo. Onde vai ser? Vai ser em Sudbury, Ontário, no Canadá. Produção. Produtor vai ser o Paul W.S. Anderson, Jeremy Bolt, Vitor Hadida, Robert Couser, Martin Moskowitz. Toda a galerinha ali da Screen Gems, Constante em Filme. Impact Pictures, nananã, Constante em Filme, nananã, Davis Filme. Toda a mesma galerinha. E aí, aqui tem a sinopse, ó. Umbrella Chronicles segue a história da Rebecca Chambers e do ex-fuzileiro naval Billy Cohen, enquanto eles se aventuram por um trem que, eventualmente, os leva a um complexo de treinamento. Lá dentro, eles descobrem que estão sendo perseguidos por James Marques, cofundador da corporação Umbrella e criador do T-Virus, que conseguiu se ressuscitar com a ajuda de cobaias sanguessugas, sanguessugas cobaias, né? Após o confronto, o Marcos sofre uma mutação, mas é derrotado pelos dois e eles dois fogem lá do complexo. E aí, isso bate muito também com o fato de que eles adoram o Marcos, né? O Marcos apareceu no capítulo final, no último filme da Mila, né? Teve o James Marcos. Apareceu a filha, né? A Evelyn Marcos, na série da Netflix. E agora, estão falando que vai ter até uma série também, né? Então, tipo, aí vai ter agora também o Marcos nesse filme, né? E estão falando que vai ter até uma... Mais uma filha do Marcos, né? Numa série. Mas primeiro vamos continuar falando de filme aqui. Então, assim, gente, já tem o edital aqui, tá? Então, temos um edital desse filme novo. Então, assim, realmente vai acontecer. Teve até um insider de cinema também que falou sobre isso, que foi o... Daniel Richman. Ai, meu Deus, gente, é tanto insider que eu já tô confundindo até os nomes já. Aí, a única coisa que eles adicionaram aqui, né, nessa história, é a inclusão de Ada Wong. Pra criar uma ponte narrativa perfeita com o Bem-vindo ao Raccoon City, porque seria um prequel, né? E não uma sequência. Ada Wong será apresentada adicionando complexidade à jornada de sua personagem no universo Resident Evil. Ou seja, como eles não vão conseguir fazer uma sequência do Bem-vindo ao Raccoon City, eles resolveram fazer uma prequel. E aí, como a Ada foi colocada na cena final, eles pretendem puxar ela pra fazer uma participação nessa prequel, supostamente, né? Já vamos meter um supostamente aqui, porque a gente não sabe o quanto que isso é verdade, né? E fala que é uma adaptação fiel. Os fãs podem esperar um filme que homenageie o jogo Resident Evil Zero original, ao mesmo tempo que incorpora fortes referências a outros títulos da franquia. Eu amo que eles vão ser fiéis e originais justamente com o Zero. Então tá bom. Então tá. Então tá bom. Agora vamos falar sobre essa ideia que eles teriam de uma nova série de Resident Evil da Netflix. E aqui nesse ponto, eu vou ser muito honesta com vocês. Eu não, não... Pra mim, pra mim, eu, Monique Alves, CPF, tal, 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 tal. Não faz o menor sentido ter uma nova série de Resident Evil na Netflix. Se falassem assim, ó, eles vão fazer na Max, eles vão fazer no Prime Video, eles vão fazer no Hulu, que é aquelas... aqueles streaming que tem lá nos Estados Unidos, eles vão fazer qualquer lugar, menos na Netflix. Não faz o menor sentido. Porque a série anterior, ela foi cancelada depois da primeira temporada na Netflix. Sabe? Aí fala aqui, ó, que além do filme, então, a Constantine Filme está desenvolvendo uma nova série Resident Evil para a Netflix. Não vai ter nenhuma ligação com a série Resident Evil lançada em 2022. Não é continuação daquela. É uma nova história. Em outras palavras, terá uma história totalmente nova e será composta por seis episódios. E aí fala aqui, ó, que vai ser... os aspectos dela, né? Que ela não estará conectada às adaptações anteriores e vai trazer um enredo totalmente novo, ambientado... ambientado em um mundo devastado pelo T-Virus. Constantine Filme. Constantine Filme. Como é que vocês... querem ter um resultado diferente fazendo a mesma merda? não existe mundo pós-apocalíptico em Resident Evil. Não existe mundo pós-apocalíptico em Resident Evil. mais uma filha do Marcos aí. Filha de uma figura significativa enquanto navega por um cenário pós-apocalíptico em busca de uma cura para o vírus. Sua jornada a levará a uma base abandonada da Umbrella na Europa, prometendo uma mistura de ação, suspense e mistério. Seria a base do... tipo, a sede na Europa? Monstros icônicos. Fiel às raízes da franquia, a série contará com uma série de criaturas formidáveis dos jogos, incluindo zumbis, leakers, aranhas, caçadores, o Hunter, né? e o aterrorizante Homem da Serra Elétrica. De novo, também. Origens da Infecção. O episódio da abertura irá aprofundar as origens da infecção global, preparando o cenário para a intensa narrativa da série. De novo, supostamente. Esta merda. Referências a jogos. Embora a série não apresente personagens dos jogos, ela será repleta de referências, fornecendo ovos de páscoa easter eggs, né? Fornecendo easter eggs para fãs mais atentos. Eu não quero estar atenta. Cronograma de produção. O roteiro já foi aprovado e as filmagens estão previstas para começar em 2025. Assim, a Constantine Filme já falou que não ia jogar a toalha, tá? Ela já tinha falado. Isso anteriormente, o Martin Moskowitz, que é o... Ele é meio CEO, tá, gente? Da Constantine Filme. Ele falou que não tinha... Eles não tinham jogado a toalha com novas adaptações de... de Resident Evil. Então, assim... Pode ser também que a galera esteja se aproveitando disso. Para criar história? Pode ser. Né? Eu não duvido de nada. Depois do cara que inventou que o tsunami da Capcom... O tsunami tinha destruído os arquivos da Capcom, tudo pode acontecer. Agora vamos falar da atualização, tá? Das informações, porque o artigo original começava aqui, ó. Agora eles colocaram... Só que eles colocaram mais coisa. Né? Atualização. Obtivemos algumas informações adicionais sobre a série de Resident Evil que os fãs podem achar interessantes. Lembre-se que tudo isso é boato até ser anunciado oficialmente. Começa a gravar em janeiro do próximo ano na África do Sul. Sabe o que foi gravado na África do Sul? A série da Netflix de 2022. Uma sequência da série com uma cena de perseguição onde Sofia Marcos é perseguida por três cães zumbis. O Hunter será apresentado em uma cena onde o monstruoso decapita sobreviventes em um acampamento e a Sofia enfrenta o monstro com uma espingarda. Uma briga eletrizante entre Sofia e um leão gigante aconteceu em um dos episódios e ela o enfrentará apenas com uma faca. Aconteceu? Ah, mas a filmagem ainda nem aconteceu? Deixa eu pôr no inglês aqui. Como assim aconteceu? Aranhas estão mais assustadoras desta vez. Ah, não. Tá aqui, ó. Uma cena entre Sofia e um leão gigante aconteceu em um dos episódios. E ela vai enfrentá-lo com apenas uma faca. Nossa, o texto tá lindo. texto muito bem escrito, só que não. Aranhas estão mais assustadoras dessa vez. Um monstro, um monstro do mar com vários tentáculos. Vai aparecer em uma cena submarina. A Sofia descobre que o seu pai foi clonado e busca vingança. Ai, meu Deus. A Sofia também se apaixona por Catherine, uma refugiada tailandesa. Haverá referências a ervas e sprays dos jogos. Sofia busca vingança pela morte de seu pai e vai atrás do antivírus na Europa. Zumbis evoluídos usam metralhadoras e rocket launcher. Ai, lança foguete. Ai, gente, desculpa, eu estava pensando em inglês, fui alfabetizada em inglês, meninas. E haverá uma cena com o lança-chamas. Assim, sobre isso aqui. Estava conversando com o Resident Evil Week, né, o Resident Evil Week faz sempre um ótimo compilado de informações a respeito de vazamentos, de rumores, de hoax, né, que ele chama, que é tipo coisas que as pessoas ficam contando. A galera adora inventar, né, falar coisa que não existe, nananã. E aí, ele estava falando que esse negócio do leão, que teria um leão, teria uma cena de zoológico, supostamente, porque eu não tenho como confirmar. É o que eu ouvi falar dele, se ele estiver errado, é quem está errado é ele, eu não tive acesso a nada disso. Quem sou eu na fila do pão? Mas, supostamente, na segunda temporada da série da Netflix, tinha sido planejada uma cena em um zoológico. Talvez, e aí, eu pensei, né, eu até postei isso, deixa eu pegar aqui no meu Twitter, o que eu escrevi. eu comentei lá no meu Twitter que, às vezes, possivelmente, alguém pode estar usando detalhes, né, dessa segunda temporada que foi cancelada e estar espalhando como se fosse algo que vai realmente acontecer nessa nova série. Porque eu não acho que eles iam reaproveitar de um bagulho que foi cancelado porque era ruim. Eu prefiro acreditar que alguém está pegando essas informações e está se aproveitando de algo que foi cancelado e que a gente nunca viu para falar que vai estar numa nova série. Entendeu? A Gerardinha falou que para Constante não é ruim. É, pode ser também, vai ver o que eles acharam maravilhoso. Mas, eu, não sei, eu estou achando tudo bem. É que, para mim, já não faz sentido a Netflix, ainda mais em tempos de tipo assim, a primeira temporada não foi boa e ela foi cancelada. Produções estão cada vez mais caras. A gente vai realmente queimar dinheiro de novo? Com uma premissa super parecida? Porque se ainda fosse uma série, não, agora, a gente contratou, sei lá, tem um novo estúdio que está cuidando de Resident Evil, a gente está com uma nova equipe, vai ser super fiel, uma adaptação super fiel aos jogos de Resident Evil. Agora vai. Não, mas é tipo, é exato, é a mesma coisa, não faz, não faz sentido. Porque era algo ruim e eles vão fazer de novo essa coisa ruim. Eu até vi que a Geraldinha Gamer ali comentou que a, eles vão refazer o Death Note, mas Death Note é bom. A adaptação foi ruim. eles querem tentar fazer uma adaptação boa agora. Porque a primeira foi ruim. Então o que que eles falaram? Ó, a gente errou a mão, né, com algo que é bom. A gente fez uma adaptação ruim. Agora, vamos fazer uma adaptação boa. Só que aqui é exatamente a mesma premissa da série que foi cancelada. Então não faz sentido. E não faz sentido eles estarem pegando coisas. Isso que eu estou falando, tá, gente? É o meu ver, né? Não faz sentido dentro da minha cabeça. Não sei na cabeça de investidor. Mas eu... É que eu sou tão pobre que eu acho que eu penso assim, gente, eu não vou desperdiçar nem comprando, sei lá, dois cremes porque está em promoção. Entendeu? Mas assim, não sei o que se passa na cabeça da Constante Filme. Quer dizer, eu sei o que se passa, mas eu não sei se a Netflix ia aprovar. De novo. Sabe? A mesma receita. Entendeu? A receita que facaçou. Aí vai chegar lá na mão deles. Ó, vou ser muito sincera com vocês. Se chegassem assim, falassem assim pra mim, Monique, a Netflix vai fazer uma nova série de Resident Evil. Um remake do primeiro filme do Hóspede Maldito da saga da Alice com a filha da Mila Jovovich. Só que não vai mais ser um filme, vai ser uma série. Eu botava fé. Eu falava, faz todo sentido. Porque é algo que já deu dinheiro no passado. É algo que deu lucro de bilhões pra eles. agora, de uma série que foi cancelada, exatamente a mesma premissa não faz sentido. Entende? Eles falam, a gente vai pegar a história da Alice e a gente vai expandir pra uma série agora com a filha da Mila Jovovich, com a Ever Anderson, que é a cara da mãe. Eu acreditaria. Agora, a mesma premissa de uma série que fracassou na primeira temporada? sabe? Mas essa história não será a Tim. Não importa, gente, se Tim já não deu certo. Gente, quais são as produções que hoje mais lucram na Netflix? Tim. E se a Tim não deu certo? Eles vão assistir outra? Isso aqui com a mesma premissa? Não, gente, gente, eu quero muito estar certa de que essa série aí fique. O Jonathan falou, será que o Paul Anderson não estaria sabotando os projetos por conta de não desmerecer o Silvius da Mila? Ai, mas aí já é muita aí já é muita fanfic, Jonathan, de achar. Fanfic não, é tipo, já é teoria da conspiração. Entendeu? de que o Paul Anderson estaria tentando sabotar a constante em filme. Isso já é teoria da conspiração, já. Olha o Dema aí, entrei aqui, estão falando de constante e vou-me embora igual aquele bebê do Manny. Pois é, Dema, pois é. Olha o que a gente passa, sabe? Agora os insiders foram longe demais. Agora, se for verdade, o que eu achei do roteiro? Uma bosta! Uma bosta! É um pouquinho melhor do que o roteiro das duas filhas do Wesker lá, porque qualquer coisa é melhor do que aquilo. Porque... Não... Gente, com todo o respeito, com todo o respeito, o Wesker bonzinho com duas filhas e pensar que essa foi a melhor ideia que eles tiveram. Eu fico imaginando a pior. Sabe? Mas é uma bosta, gente, é ruim. É ruim de novo. De novo é ruim. É uma ideia ruim. Eles precisam entender que não é isso que as pessoas querem. E assim, olha, se a Constantine Filme não entendeu ainda, a Capon tem que barrar, porque os caras estão usando o nome de uma franquia de prestígio, de renome, que eles lucram milhões com essa franquia, fazendo bosta, enquanto tem franquias como The Last of Us, Fallout, ganhando adaptações boas. A Capon tem que se atentar. A Capon está dando o filho deles para aquela babá que espanca o filho. Entendeu? É uma merda. É uma merda, uma ideia merda. Sabe? Então, isso aqui não faz o menor sentido. Capon, a senhora precisa barrar isso com muita urgência. Com muita urgência, tá? Porque não tem condição isso aqui. E vou falar uma coisa, ó, esse negócio do James Marcos ter uma filha. Se eu contar para vocês, e isso aqui não é FIC, tá? Quer dizer, é FIC, não deixa de ser. eu tinha uma fanfic sobre isso. Eu escrevi uma... Eu comecei, né? Porque eu nunca terminei minhas fanfic. Mais uma vez, eu comecei uma fanfic de uma filha do James Marcos querendo se vingar. Quer mais um indício de que já existe essa história? se vocês já leram já leram os livros da S.G. Perry, existe um personagem chamado Trent. E o Trent, ele supostamente é filho do que seria o James Marcos. Antes do James Marcos acontecer, né? Antes de ter o James Marcos. Ele era filho de um desenvolvedor da Umbrella e tal. De um dos fundadores da Umbrella. E aí, ele estaria infiltrado dentro da Umbrella como um executivo pra acabar com a Umbrella. Eu vou... Eu vou achar isso. Eu preciso achar isso. No... Não, agora... Agora é questão de honra. Eu vou... Eu vou pegar o meu livro e eu vou olhar. Espera aí! Não saiam daí! Eu acho que é falado no Underworld nas últimas páginas. Achei, gente! Ó! Ó! James Darius. É porque na época o Zero ainda meio que tava em desenvolvimento ali pro Nintendo 64. então, talvez... Talvez o nome do Marcos inicial que a Capcom pensou fosse Darius. James Darius. Alguma coisa assim. James Darius. E aqui, o... Fala... Tipo, conta a história, né? Do Trent. E que ele era... Tipo... Seria filho do... Do... Filho do Marcos. Do James Darius. Ou seja, essa história já existe. Essa história já existe. O James Marcos tem filha na saga da Alice, porque a Alicia, né? É filha dele. Filha na série de 2022 que é a Evelyn. aí vai ter essa Sofia Marcos também. É o maior transão da história da Umbrella. Transudo demais, entendeu? Nunca vi uma pessoa tão fértil. E tinha na minha fanfic também, só que ela não tinha nome. Eu não cheguei a pensar num nome pra... pra minha... filha do Marcos. Filha da puta. Ai, que horror. Ai, gente, eu tô coringando já, sério. É, tá repovoando do pós-apocalíptico, sabe? Ai, aí ela vai descobrir que ela é um clone também. Ai, nossa, que o pai dela foi clonado. Essa é a história que eles estão falando. Ai, o pai dela foi clonado. Ai, ela vai descobrir que ela também foi um clone. Ai, sabe? Ai, já tô... Tão previsível. Eu achei tão bobo. Tão batido, na verdade, já diria Isabela Boscovi. Mas é isso. E no jogo ele tem algum filho ou filha? Não tem, gente. O Marcos não tem filhos. Que a gente saiba. Eu gostaria de um jogo que, tipo, trouxesse, tipo, alguma coisa sobre a história do... Voltasse, sabe, com a história dos fundadores? Da Umbrella, assim? Porque já que a Umbrella voltou, poderia ter alguma coisa que voltasse com o passado deles. Do tipo, o Marcos tinha uma filha ou um filho no passado. e ter a ver com essa Umbrella nova, de repente, sabe? O próprio Spencer. É que o Spencer, filhos dele seriam usados no 4, né? Resident Evil 4, que foi cancelado, que virou o Devil May Cry. mas ele teria dois filhos, o Spencer. Mas, quem sabe, também, eles poderiam trazer à tona um filho do Spencer, também. Sabe que... um irmão do Spencer? Alguma coisa assim. Alguém da família Spencer, sabe? pra ter alguma ligação com esse retorno da... da... da Umbrella agora na franquia, né? Mas é isso, gente. É isso aí. Essa é a fofoca, tá? Gente, desculpa não ter gravado um vídeo sobre isso, mas... eu só quero que vocês saibam que eu não não sou... é... eu não faço plantão insiders, tá? Não faço. Tipo, eu lancei um vídeo agora, ontem, domingo, sobre o insider alemão cheio de paixão, te catar, vai te catar, vai te catar, vai te catar, tá? Mas eu não vou ficar... sabe? Nossa, eu preciso ser a primeira a falar sobre esse... esse rumor. Eu não faço isso. Sabe? Então... é sobre, tá? Mas, esteja falado, estejam atualizados aí a respeito. O filme vai realmente acontecer, porque já tem... já saiu no edital do Canadá, entendeu? Então, vai ter o filme, mas essa série aí, não... realmente não... não... sei lá, não bota a minha mão... Pra essa premissa, não bota a minha mão no fogo. O Dema falando, sabe qual seria uma ideia massa da Constante não fazer mais nada com a franquia? Monique, se você entrar em contato com a Netflix... Lá vem ela! Agora a Netflix já aprendeu, gente. A Netflix já aprendeu. Depois da primeira experiência, eles já aprenderam. Então, não, não vai adiantar eu entrar. pra quem não sabe, eu fui a primeira pessoa que trouxe a confirmação de uma série da Netflix, porque a galera ficava só divulgando rumor, rumor, rumor. Aí um dia eu mandei um e-mail pra assessoria da Netflix. Vai ter mesmo uma série de Resident Evil? Eu estava esperando a resposta padrão. Não podemos comentar nada sobre isso. Não temos nada a declarar. e aí a mulher mandou, tem, tem sim, tá aqui, ó, no nosso Media Center, inclusive, público, que é público, qualquer jornalista podia ter entrado ali. Tava lá uma sinopse, que inclusive era muito melhor do que esta bosta aqui. Vocês já viram a sinopse da série? Eu vou falar de novo sobre essa sinopse, porque ela é muito boa. Essa aqui daria uma série boa. mas não, eles querem pegar a pior ideia e usar. Sabe? Não é fácil, Brasil. Não é nada fácil, Brasil. Deixa eu abrir aqui a... Cadê? Ah, aqui. 300 mil aba aberta. Tô perdida já. Aí. É do Brasil, bebez. É do Brasil. Aqui, ó. Foi engraçado, porque, tipo, eu mandei lá, falei, ah, é verdade que vai ter? Vai. Vai ter mesmo. essa era a sinopse na época que foi publicado no Media Center da Netflix, tá? A cidade de Clearfield, no estado americano de Maryland, há muito vive sob a sombra de três entidades aparentemente desconexas. A Umbrella, normal. O já desativado Greenwood Asylum, que é manicômio, né, gente? Hospital psiquiátrico, manicômio, whatever. E a capital federal, Washington, Casa Branca. Agora, 26 anos após a descoberta do T-Virus, então, seria algo, tipo, anos 80, 90, os segredos mantidos pelo trio, por esse trio aqui, começam a vir à tona com os primeiros sintomas, os primeiros sinais da epidemia, ou seja, é como se fosse uma nova Raccoon City passando por... Tipo assim, a Umbrella não faz experimentos só em Raccoon City. Essa cidade de Clearfield aqui também foi lar dos experimentos da Umbrella, e aí, tipo, o governo americano sabe de tudo e encobre a Umbrella fazendo experimentos nesse manicômio, usando o manicômio de fachada. Gente, não seria muito melhor do que essas bosta de filha do Esker, filha do Marcos, filha da puta, entendeu? É 300 filhos de tudo, sabe? E tinha, ó, isso aqui, ó, isso aqui era no site deles, tá? Media Center deles, ó, eu coloquei até com a versão em inglês aqui. Peraí. Ô, meu Deus do céu, eu já me perdi aqui. não, fecha essa bosta. Ó, isso aqui é do site deles, tava com o endereço e tudo, ó. Tinha a versão em inglês e a versão em português também, ó. ou seja, eu não tirei da conta, só que eles me mandaram o link na época. Está de Clearfield, estado americano de Maryland, blá, 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 blá. Então, ia ter mesmo, só que, é, essa premissa aqui não foi a que eles usaram, eles resolveram usar uma história melhor do Esker com duas filhas. O que seria melhor do que uma trama política conspiratória? O Esker com duas filhas, por que não? Né? Deixa eu entrar nesse site media.netflix.com Ó, pra imprensa, coisa pra imprensa, acho que não vai ter nada aqui. Já pensou aqui, a gente abre e tem mesmo uma série da Netflix? Não, só tem essa e essa aqui. Tem essa The Residence que não está disponível no Brasil. que é um novo novo drama policial da Shonda Rhimes do Grey Zanato. Isso aqui é site público, tá, gente? Ah, é, vai ter, né, série da do Devil May Cry, né? Vai ser de animação. Enfim, gente, não temos nada sobre a Sofia Marcos, né? Sofia Marcos ainda não entrou pra Netflix, desculpa, gente. A Pob. Caso de família total. Bom, eu acho que eu atualizei vocês bem sobre todo esse assunto e agora será que a gente pode tocar o barco? Seguir em frente? Tá aí. Tej, 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 tej noticiada, caralha. O Guilherme falou, na época você foi ali e digitou, não, na época eles me mandaram o link. A assessoria de imprensa me mandou o link. e é um site público, então, tipo, qualquer pessoa teria acesso e nenhum jornalista teve a coragem de entrar lá. Eles ficaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos ficar noticiando o rumor. Pra que checar se é verdade ou não? A verdade, muitas vezes, não é tão interessante quanto você ficar especulando ali, instigando. o instigar também é, eu acho que o instigar traz mais clique do que uma confirmação, né? Então, você ficar ali falando de rumor é mais, é mais interessante do que você ir atrás da empresa e perguntar, né? Então, a Geraldia falou, mas os rumores eram verdade das filhas do Esker. Então, aí esse negócio das filhas do Esker apareceu depois. Tanto que, cara, é tão ruim, gente, essa premissa das filhas do Esker era tão ruim que na época eu falei assim, ah, gente, isso aí é uma fanfic, alguém tá trolando, isso aí não é possível, não, é zoado. E aí, era verdade. eu falei, não, não, não. Era verdade com cara de rumor, é que é tão ruim, Charles, é tão ruim, era tão ruim, gente, assim, a premissa era tão ruim, tão ruim, que eu falei assim, cara, às vezes pode ser ruim e, sei lá, tipo, vai ser tão ruim a premissa que eu não vou, não adianta, não tem nada de, tipo, não existe hype. Ao contrário, é dessa daqui, ó, dessa daqui. E aí, quando eu vi o primeiro trailer até da série da Netflix, eu falei, olha, o trailer tá, a montagem tá boa do trailer, né, vai que de repente sai alguma coisa interessante daí. Mas é isso mesmo, realmente, realmente, não tinha como sair algo bom daquilo. Agora, se tivesse essa premissa aqui, eu botava mais fé. É a constante, mas mesmo assim, eu botava mais fé. Agora, esse negócio de Sofia Marcos, ai, meu Deus do céu, sabe? A Geraldinha falou, se essa história da Sofia Marcos for real, vai assistir e fazer análise? Eu vou, né, porque faz parte do meu trabalho, né? A gente cobre tudo a respeito de Resident Evil, então, sim, vou cobrir. Estou torcendo para que não seja real, porque, cara, errar é humano, Netflix. Insistir no erro é burrice, porque, assim, ai, mas a constante em filme já fez muita merda. Beleza, a constante em filme é uma coisa, a Netflix é outra. A Netflix entrar nessa cagada outra vez, aí, meu filho, já testa burrice logo, porque aí, já não tem o que fazer. A constante em filme errou oito vezes. A constante em filme lucrou seis vezes. com os filmes da Mila Jovovich. Eles querem lucrar de novo, eles só não acertaram ainda como, mas eles querem lucrar de novo. Welcome to Raccoon City foi um fracasso, a série da Netflix foi um fracasso, mas os filmes da Mila Jovovich, financeiramente, em questão de faz-me rir, não foi um fracasso. não foi um fracasso. E o que conta é o dinheiro, eles estão cagando se o fã vai gostar ou não. O negócio é, vai dar dinheiro? A saga da Alice deu muito dinheiro. Tinha o carisma da Mila Jovovich ali pra se apoiar. Né? Agora, eles estão tentando de novo resgatar isso, resgatar esse lucro de novo. Mas, enfim. É isso aí, gente. Espero que possamos seguir por um bom tempo sem falar de série da Netflix. Espero que seja tudo uma grande, um grande mal entendido para não dizer que é fake news. um grande mal entendido, uma má interpretação e eu acho que essa nossa fofoca contada aqui foi inteira. Nem contei pra... Cara, até livro eu peguei pra contextualizar essa história aqui. Então, vocês deem valor no database. Deem valor nesta criadora de conteúdo que vos falem. Por favor. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.